Eu tive uma visita de aquele figura do sonho Eu acho que você também fez Ele diz que se infiltrarmos o coração do culto que está dando esses parásitos Nós vamos encontrar as respostas que estamos procurando Ele me deu outro dono também Como ele fez a primeira vez que ele apareceu Mais generoso, se você me perguntar E então vamos para a igreja Dubstá-Semun de Porto de Porto de Porto de Porto Obrigado, A urge de Porto de Porto de Porto de Porto A mim é o claro, se que a porta, poder utilizar a tia de Porto 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 I am besten da tia da da comer, a tia da maya da pego e nós temos que saber o que está dentro desse pulto, não importa, eu não gosto, isso me parece depois de verlos E enquanto estamos nascendo, podemos ver, quantos mais desses pequenos Worms, que podemos harvester. Agora, era nada mais? Eu acho que ela ainda morre. Sério, não podemos ver. Oha! O que é que é isso? Nós temos que ir embora da escritura. Ok, vamos aqui. Sorry. Eu não sei. Ok, estamos aqui. O que é isso? Vou pegar os outros. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, eu estou na ponte Eu vou... O que é o outro? Eu acho que é um outro lado Eu acho que é só um outro lado Tem um outro lado Eu acho que ele tem algum caminho Mas eu acho que esse o outro lado Então, eu penso que ele tem um outro lado Então, eu posso fazer o outro lado Pronto Não há chance de me encaixar. é tão grande não importa, eu consigo assim oh, eu poderia ter um de novo Eu acho que não é tão ruim. É isso aí. Não é tão ruim. Eu vou fazer isso aí. O que você está aqui? O que você está aqui? A gente vai fazer isso aqui. Eu não sei se os deus estão assistindo a mim. O que é que eu estou com isso? Por favor, eu posso fazer isso apenas por aí. So não é isso. Por favor, o que é que está acontecendo? Eles caíram, se que eles derrotam a porta já, para o lado e a porta Gostei a cá É bem legal. Essa é bem legal. Não, 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 não. E aí Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Mas... Não tem mais Mas... 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 Quem vai aqui? Eu não sei se eu voltar lá... Eu me pergunto, quem, ou o que, essas pedras são para. Você tem alguma coisa dentro? Você parece que algo te dar. Queria que você faça? Eu não conheço, mas eu não conheço. Bem, o vídeo já está. Não há muito muito, mas... Mas... Não há mais... Vamos lá... Säurepfeira... Não é ruim... Eu vou pegar um foguete. Vou pegar uma escrita. Eu vou pegar o bairro. O que é isso? Eu também vou levar. Então, vamos lá. Eu já estava. Vamos resolver isso. Primeiro, empalhar. Mais um pouco de luz Silberhotel na janitbank Ah, já. Estou aqui um pouco falha. E aí, foi um... ... 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 um... Nós temos que ficar um pouco mais escuridão Agora é mais tarde Então... Então... Como é que é isso? Daí... Não tem ninguém direito, mas... Tem... 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 Ah... Ok... Nós temos que entrar para ver a cima. Nós temos que fazer o Underdark muito mais seguro. Ou mais 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 seguro do que o Underdark. Isto é muito mais difícil. Eu estou acostumbrado ao Crips. O que é isso? Esta é outra coisa! Podemos ir até daqui... ... e aí? Aqui está o olho. E aí? E aí, eu vou dar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero dizer... Por que não? Vamos lá, vamos lá. eu vou abrir o segundo lugar eu vou abrir o segundo lugar não posso ir para o segundo lugar agora eu vou abrir eu vou abrir 20 Há, tanto para Há algo Há algo Há algo Há algo Há algo Arctic Há algo Aquí has nada É É Æ Eu acho que é só esse arquivo. E o que é isso? Aqui é uma truque. Não, não. Hã, o Helm dos Niederstreckens. Estarca dos Niederstrecken. Se você com um Niederstrecken-Zauber um sustento, você tem um treffo em Höhe dos Charismanmodificadores. Ok. Com Niederstrecken-Zauber eu não tenho. O que eu quero fazer? Vamos lá. O que eu quero fazer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Respirar-Beis que venha. Ele... Vamos lá. Fuerline ele. Vamos lá. Vamos lá depois pode passar um den ou de cada vez que gotuaffe. Desculpa. Na, cor. Estudia, o talento vai virar. Zeche dos malhos. Ombro de luz. 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 Oh oh Oh, maravilhoso Good sight Apenas o início... O que seria a ocasião? Hmm... As palavras para um lullaby, talvez? A moça sorrida, certamente. Ela afoxou o gato. Depois foi o chão. E aquela? Amém. Foi isso? Ha, ha, ha. Eles sabem como eles em Cormier, não é? Bem conhecido. Eu sou Rafael. Muito obrigado ao seu serviço. Não é todo dia, que um 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 cavaleiro sentimento. Um verdadeiro, sangue prazer. Não diga que vocês são do meu antigo. É um bocadinho. É o suficiente. Me alegria. Eu sou um um cavaleiro sentimento. Eu falo com a mãe ou com a mãe. Mas, se você quiser me desculpe, se você quiser me desculpe, se você quiser me desculpe, se você não desculpe, se você não desculpe. Eu sou um cavaleiro sentimento. Você amado minha honra. Se considera-me a peer, por suas vidas. Vamos desculpe. Nós temos muito a falar, para nossa satisfação mutual. Esta pequena escena é decidido muito no meio de onde, para meus gostos. Venha. Eu posso dar uma espada. Vamos lá. você vai me desculpe, se você vai. Eu posso dar uma espada. Aqui. O meio de onde. Você pode dar uma espada. Não, agora não. Você pode dar uma espada. O que você está aqui, os seus filhos estão lindos e eles estão lindos e eles estão lindos. Não é muito fácil, eu vejo, bom, faz a próxima parte muito mais simples O que é melhor do que um diabo que você não conhece? Um diabo que você faz, sou eu um amigo? Potencialmente um adversário, considerável, mas um salvador? Isso é certeza O que é um diabo que você não conhece? Você quer me ajudar, não se lembrar quem você é, mas o que você quer Um diabo que você quer ver, um cabelo, dois clientes e nenhuma solução em mente Eu poderia tudo fixar, assim assim Sim, eu gostei quando meus clientes colocam uma luta, apenas para perceber que a vitória nunca era uma opção. Prova-se a curar. Prova-se. 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 Seus os olhos de novo... ... 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 O que você quer encontrar? Ah, vamos lá. Vamos lá. Oh! Eles nos tomaram um brote. Esses lá são tão bonitas. O que é que é o Minotauros? Eu vou tentar mais esconderar Um esconderijo Desconderar não é tão bom Vou pegar o helme Nós podemos atirar agora Eu não sei lá, não sei. Você deveria ter me feito seu inimigo. Por que eles não tinham armas? Eu só sonhos. Ah não. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um aumento de 1. Um cheio de Schattenherz. Tchau, um pouco simples aqui. Um cheio de Schalho. Um cheio de Schatten. Interessante. O que é isso? . . . A melhorização... o que eu já usava? um criatório de hoje um criatório de hoje um perigo 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 Tarei, como se você... ... o dia seguinte... ... o dia seguinte... ... o que precisamos... ... depois... ... a noite 3, ... eu vou viver... ... bem, não é muito ruim... ... eu vou levar... ... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que é isso? Oh my god, o que é isso que eu estou fazendo? Eu acho que eles são tão frio agora Ele está aqui dentro Não é isso Eu tenho uma equilibrada Ah, o que é isso? O que é isso? Ah, isso é tudo bem Não é possível para todos Onde está? Ele não está tão forte aqui no momento. Onde está ele? O que é isso? Não é ruim Vamos ao nosso lado Vamos ao nosso lado Oh, não. Ah, eu cheguei primeiro. Eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez. Ok, até agora eu vou te dar uma vida. Muito bom... ... Muito bom... ... Muito bom... ... O que é isso? o meu... ...Songue! Eu ofereci um paletro e ele traz um espectador! Squit! Meu combate é muito arruinado. Agora, você... Rescue? Não! Desenvolvendo as babes foram rescuados! Eu permiti que você me assista! Eu sou o Dorn, terceiro filho de House Barthol, primeiro-ranked evoker e iniciante do Gravenholó... Oh! Oh, não, não! Meu queridos escuro-deus! Não! Você não entende! Uma memória de memória deve ter mantido por anos! E olha na ela! Ela está esfregando! Ela tem conhecimento que é precioso para mim! Se ela crescer tão delicada... ...então meus inimigos já encontraram a Forga. Que diabos roubam a minha glória? Zargrim? Filro? Se você não estiver conhecendo... Não! Não! Mas não! 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 Se eles deram conhecimento de novo... ...seguem apenas deram conhecimento de mim... ...seguem nós encontraram a Forga juntos! Mas não! Não! Eles deram conhecimento... ...e deixaram cada um de nós... ...seguem a escrapar. Eu tinha o bom sentido... ...elar meu caminho no chão... ...e agora eu posso a Forga somente... ...seguem a estrutura... pois temos um de passos... ...e agora eleita em seguemermos... ...entend a cura ...e cada um de nós... ...e as o que o que é? ...não concluir, pois, da... ...não concluir... ...e toda a sua vida... Ele tem um nome da para... Eles conhecem do Forga's Defensão... ...a sua operação... ...e boa, mas eu conheço sua location... ...o resto eu posso marcar com tempo... Agora eu sou o único que está procurando Ou quase o único Você provou o seu poder em me liberar Mas eu não preciso mais rivales Tente tomar isso como um complemento E Musa por ver.. Ah, que coisa nessa história Backofa não funcionava muito bem É isso aí Ah, opresistinho A nova explotão O que é isso? O que é isso? Ah, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho que fazer alguma coisa... ...um legar... ...um legar... O que é isso? Não, eles não têm nada... Mas eu tenho algumas coisas... Observe os olhos... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá... Vamos ver... Vamos lá... O que é isso? Não é isso? Não é isso? Eu não sei o que você não tem, mas você não tem nada. A armadura não é muito ruim. Se não se derrubar, não se derrubar. Um pouco de resta. Eu tenho um monte de luz que eu mesmao. O que é depois, eu acho? O que é depois de estar? Essas do trem. Isso vem do trem. Isso me sentir mais nada. A luz do meu pensamento. E a luz do meu coração. Eu vou dormir aqui. ... ... ... ... ... ... ... ... 30. É isso aí. Demnix. So, agora vamos aqui. Demnix. So, agora vamos aqui. Vamos ver com os outros. Vamos conversar. Vamos ver com vocês, pessoal. Vamos ver com vocês, pessoal. Agora vamos ver. Vamos ver com vocês. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Deixa eu ir embora Não O que é isso? Uma válida que está. Interessante. Eu tenho uma válida que está. Ah, já. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que não é isso aqui. Nós vamos nos matar. Nós vamos nos matar. Tem alguma coisa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não foi fech Final Schifffnungswerkzeug. E agora vamos fazer uma longa Rast. E então vamos para o próximo ponto. Vamos ao mesmo tempo aqui no turno Hum, olha que legal Ah, Katze Oh oh Não O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos tentar sobrevivir e tentar desfile-se. Isso pode acontecer. Muito mais amizoso para o Dumb-Auto. Ah, vamos agora... É tudo bem, tudo bem. Então, deixe-me mais um pouco com a Staron falar. Eu gostaria de falar um pouco. Agora há um diabo que nos traga. E isso fica melhor e melhor. Gostei por aí, ele disse. Ele parece seguro que não encontrará nada. Given que um cachorro não pode solucionar nosso... riqueiante pequeno problema... Ele pode ser certo. E seu coração só cair. Ele tem o seu cara. Não é ruim. talvez você pode me listar, mas eu o que está acontecendo? não estamos em um jogo que nos mostram O que é que um diabo chega na nossa porta? Se encontrarmos essas respostas, podemos ter uma chance. O que eu posso fazer para você, meu amigo? O que é que eu posso fazer para você, meu amigo? Por que você... Mas agora... Eu estou perdido. É simples. Na teoria, o próximo passo é beber a sua sangue. Uma vez que você fez isso... ... 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 Naja, quando eu estudiei... Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.